Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, esse é o Condomínio Blue aqui em Shangri-La. Esse condomínio é um condomínio novo, que foi consagrado, já tem muitas casas aqui. Ele está localizado na praia de Shangri-La, a mais ou menos, aproximadamente 1,6 km do mar, região central aqui da praia. Para quem é novo aqui no canal, o Shangri-La fica no Rio Grande do Sul, distante a 120 km da capital, Porto Alegre. E essa aqui é a fachada da casa que eu quero te mostrar. Olha que fachada linda, olha que retas arquitetônicas maravilhosas, gente. Arquitetura contemporânea, ripado, aqui tem um detalhe preto em alumínio e concreto aparente. Vamos conhecer essa casa? Olha só, aqui nós temos uma dormente, aqui gente, três dormentes que fazem a entrada da casa aqui. Aqui estacionamento para o seu carro, tá bom? Não tem garagem coberta, aqui estacionamento. O terreno aqui é 11 por 25, a casa tem 250 metros de área construída e está à venda mobiliada por 2.480.000 reais. Baratíssimo. Gente, pelo que a casa oferece, é barato, você vai ver. Uma casa linda, com piscina, nós temos quatro suítes, uma terra, espaço gourmet, vista para o lago, pertinho do clube. Sem mais delongas, vamos entrar. Olha, eu deixei aberto aqui, porque normalmente só entra pela porta principal o proprietário. Então, como você é o primeiro que está vendo o vídeo, você é o proprietário, então vamos entrar pela porta principal. Olha só, gente. Olha a vista que nós já temos. Só fechar a porta aqui. Olha a vista que nós já temos, gente, na entrada da casa aqui, gente. É um sobrado, um condomínio de luxo aqui, gente. Ficou pronto há pouco tempo esse sobrado, o proprietário acabou colocando algumas mobílias fixas. Pé direito duplo, concreto aparente, as luminárias diretamente no concreto. Lindíssimo. Aqui nós temos um piso porcelanato de 80 por 80. Eu acho que é 1 por 1, vou confirmar. É grande aqui o porcelanato. Essa é uma lareira a lenha, gente, a lenha. E ela tem um concreto aparente, gente. Olha só que bacana isso aqui. Vou te mostrar, ó. Olha que detalhe sensacional, gente. Isso aqui é um concreto que foi feito na concretagem da laje. Então, isso aqui, tu imagina só. É uma tábua inteira que foi formada e desformada e ficou assim. Olha que legal, gente. É que nem você colocar o pudim na forma para ficar redondinho. Olha que exemplo, né? É coisa de gordo. É um exemplo do pudim, né? Mas vamos lá, gente. Olha só. A casa é linda, pé direito alto. Aqui tem um sofazão, mesa de centro, duas poltronas lá. Aqui, gente, tranquilamente, na parte de baixo, aqui nós temos uns 100 metros entre sala, estar, jantar e a cozinha que o Espaço Grunel te mostrar. Olha essas escadas aqui, gente. São escadas suspensas, direta na parede, tá, gente? Gente, em concreto, essa casa tem um estilo bem minimalista, assim, tipo o mínimo possível, mas também arquitetura contemporânea. Aqui uma sala de jantar. A mesa já está aqui. Oito lugares. Linda também, maravilhosa. Olha só. Você está jantando aqui, você está enxergando o lago lá no fundo. Olha que bacana, ó. Antes de nós iremos lá, eu quero te mostrar a suíte Terra. A nossa famosa suíte do vovô e da vovó, né? Olha só. Uma cama de casal. Aqui, cabeceira MDF. Guarda-roupa, duas portas. Aqui nós temos um nicho, gente, ó. E foi pensado bem bacana esse detalhe aqui. Ele é tipo um triângulo, um hexágono ou um triângulo equilátero. Quem é bom em matemática aí? Quem lembra? Calcular a área desse triângulo aqui. Olha só, gente. Lá em cima dá para você ter uma ideia. Em vez de ser um quadrado, foi um triângulo. Ficou bacana demais. Coloca a TV ali. Para energia elétrica e TV já está ali a cabo. Esse aqui é o banheiro da suíte Terra. Um box aqui de vidro, nicho, chuveiro a gás. Legal essa porcelana aqui, gente. Essa aqui é a suíte, então, Terra. Aqui na frente da suíte Terra, a gente tem um lavabo. Aqui é o banheiro para as suas visitas, né? Lavabo de eco-sanitário. Já com a cuba aqui esculpida na sobrecuba. E agora sim, vamos para a parte mais linda da casa, gente. Olha aqui, gente, esse teto de concreto aparente. Com as luminárias embutidas diretamente na laje. E aqui a gente tem uma ilha, gente, ó. Com fogão cooktop. Um fogão aqui, gente, ó. Mundial 5 boca. Mais aqui uma torneira estilo cantor casual. Olha essa aqui. Olha, você está cantando aqui na torneira, lavando louço e enxergando o lago. Gente, isso aí não tem preço. Aqui a gente tem uma lixeira, gente, também, ó. Bota a sacolinha aqui, a lixeira. Aqui a torneira, mano, comando. Aqui tem um detalhe bem interessante, tá? As aberturas são de almíndio. Elas vão até lá a ponta. E elas também entram para dentro da parede aqui, gente. Eu acabei colocando elas todas aqui para dentro. Muito bacana. Dá muito mais sensação de amplitude, espaço. Maravilhoso, né? Essa é a churrasqueira. Nossa churrasqueira. Quer dizer, a nossa não, né? É a sua churrasqueira. Pode ser a nossa. Só porque eu vou assar para você a carne quando você comprar essa casa aqui, né? Então aqui é a churrasqueira, tá, gente? Aqui já tem um fogãozinho com o top duas bocas para você fazer um charque, esquentar aquela carne que sobrou de meio-dia para fazer de noite. Mais armários aqui. Tem uma cristaleira lá. Mais armários aqui. Gavetas aqui embaixo. Aqui uma geladeira, gente, ó. Daquelas top. Uma filco ainda, ó. Vamos abrir? Eu sou curioso. Ó. Olha quanto que cabe de água aqui dentro, gente. Olha só. Não tem champanhe geladinho para você, mas a gente dá um jeito, tá? Aqui é torre quente, forno e micro. Mais armários aqui em cima também. Aqui tem um ripadinho de madeira, gente, ó. Ficou top isso aqui. MDF. Aqui à esquerda, a área de serviço, meus caros, ó. Eu não consegui ligar a luz aqui, mas dá para ter uma boa noção. Os junkers já estão ali. Aqui é a porta que sai lá na rua. A casa também tem entrada por aqui pela área de serviço lá da frente. Agora, deixa eu te mostrar aqui, gente, essa piscina. Olha que top isso aqui, meu caro, ó. Vem cá. Aqui embaixo, a gente tem uma madeira tratada aqui, gente, madeira. Aqui a gente tem pedras, tá, gente? Pedras caxambu. Elas não deixam esquentar. Você pode pisar aqui no sol, que não esquenta o seu pé. E aqui, gente, ficou uma graminha para quem curte pisar na grama, né? Olha que top, né? Você está aqui, ó, tomando banho na sua piscina e está enxergando o lago. Que maravilhoso, né? Eu quero te mostrar aqui debaixo a fachada da casa aqui atrás. É tão bonita quanto a frente. Esse aqui é o lago do condomínio. É o lago maior do condomínio aqui. Condomínio Blue. Lá na frente, aquela casinha lá, gente, já é um espaço gourmet com piscina, com borda infinita para o lago. A portaria lá onde passou aquele calço. Não sei se conseguiu ver, mas é por ali. E agora eu vou te mostrar a fachada. Olha que linda, gente, ó. Aliás, não é puxar o saco dos gaúchos, né, gente? Mas vamos falar. A arquitetura gaúcha, se não é a primeira, está bem perto. Se é a primeira do Brasil ou da América, né, gente? Fala para mim. Você sabia que uma casa em Orlando, uma casa em Orlando, não tem essa fachada bonita? Não é bonita. Ela é praticamente drywall e madeira mista. de ouro e madeira mista. E vamos ser sinceros, não é muito bonita. E o preço é caríssimo pelo que oferece aqui. Se uma casa dessa aqui estivesse lá, caras americanos vão se apaixonar. Olha a dica para você, arquiteto, ó. Vai para Orlando. A única, único local que compara um pouco com a arquitetura. Quarto cair aqui, gente. O único local que é um pouco parecido aqui, se você for para Beverly Hills, Califórnia, Maribus, esses lugares é um pouco parecido com a arquitetura, né? Mas aí eu estou falando de outro padrão, deixa para lá. A piscina, gente, tem um deck molhado aqui, tem um degrau aqui, tá, gente? É uma piscina com tamanho padrão, é 1,40m, eu acho, a parte mais funda. E ela tem um desnível que vem de lá para cá. Tá bom? Quando você vier tomar posse da casa, a gente manda dar uma limpada nela, beleza? Vamos subir, eu quero te mostrar, então, a parte de cima. Lá nós temos três suítes e uma vista linda para o lago também. Olha esse pé direito lindo, gente, ó. Vai ter um vidrão lá, que legal. Vamos subir na escada agora, que tem os degraus suspensos. Vamos lá, então. Concentração. Morcha a barriga para ficar mais leve. Ai, 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 cartão brincando. Tem que brincar, né, gente? Eu brinco, né, e falo, né? Onde é alegria, aí, adeus. Olha só, aqui tem um espaço, gente. Fez um... Vamos botar... Dá para fazer um home, alguma coisa, botar um computador aqui. Ali tem um armário, né? Deixa eu abrir aqui para ver. Ó, tem um armáriozinho aqui. Aqui a gente tem um aéreo de metalão e vidro, né? Olha só. Bem básico, mas também bem bonito. As ledzinhas, as luminárias, né, lá em cima. E olha a vista aqui. Acabei passando, ó. Olha só. Dentro da casa, né? Agora vamos entrar na primeira suíte aqui de cima. Olha só. Acabamos de entrar. Aqui o banheiro, então, da primeira suíte. Linda. Maravilhosa. Gente, essa casa aqui, por R$ 2,480,00, pelo que ela oferece, é boa a concorrência dela com as outras, hein? Está em uma localização privilegiada do condomínio. Tem quatro suítes. Está mobiliada. Aqui, então, uma cama de casal. MDF cabeceira, ar-condicionado e split. Aqui nós temos uma sacadinha, gente, ó. Olha que legal. Alumínio. Tela mosqueteira. Mosqueteira, que é os três mosqueteiros. Ou mosqueteira de mosquito. Qual que é certo? Você pode me dizer? Aqui a gente tem uma sacadinha. Olha que bacana, ó. Aqui nós temos parapeito todo de vidro. Olha que legal. O vento bateu ali. Lá, gente, é quase sem descoberta, tá bom? O padrão aqui do condomínio, tá, gente? Os terrenos são um pouco menores, tá? 11 por 25. Então, as construções são um pouco menores. E isso também impacta no preço, que também é um pouco menor, tá bom? Mas a qualidade, a arquitetura é totalmente elevada. Vem cá ver o resto, vem cá. Olha só. Ali é um guarda-roupa com duas portas, né, gente? Espelhado ali com o espelho. Agora eu quero te mostrar essas suítes aqui. Olha que linda. Essas duas suítes aqui dos fundos. Aqui, gente, ó. Que suíte que tem uma vista linda para o lago. O controle está aqui, gente, para fechar e abrir a veneziana automatizado. Ali é o espaço para você colocar o seu televisor. Aqui é um guarda-roupa com duas portas. Vamos abrir aqui para você ver. Olha só. Guarda-roupa com duas portas. Espelhado. Aqui é o banheiro dessa suíte. Olha só que top, ó. Aqui uma cuba sobre cuba de São Gabriel Preto. Esculpida já diretamente. Espelho. Aqui, gente, ó. Um box de vidro já, gente. Prontinho com chuveiro. Agas. Nicho está ali. Olha só. Vou fazer uma experiência aqui para você. Está vendo o sanitário aqui? Olha só. Você está no sanitário, meu cara. Isso aqui é muito privilégio. Está no sanitário. Aqui está vendo o lago. Olha só que doido, gente. Que top. Você vê no sanitário. Alguns. Quase toda a maioria. Traz o celular para cá. Fica aqui curtindo essa paisagem. As coisas fluem muito mais fácil. É mais fácil para você fazer M. Ai, ai, meu cara. Que loucura, né? Sentar no sanitário enxergando o mar. Você grita, mulher, me alcança o papel. Ó, aqui então. Cama de casal. Ali o ar-condicionado split. Gente. Quero que você responda para mim aqui. Olha só. Você prefere vista? Vamos lá. Vou fazer uma enquete aqui rapidinho. Vista para o lago. Vista para o mar. Ou vista para o vale. Para quem não sabe. A gente também está trabalhando na Serra Gaúcha. Em breve na capital também. Então, a gente está mesclando vídeos aqui. Vídeos lá. Para você que é novo no canal. Você que curte mar, serra. Curte lago. Né? Então, quero que você diga para mim. Você prefere lago, serra ou mar? Aí a gente vai fazer conforme a maioria decidire. Aqui nessa suíte, meu cara. Tem também tela mosqueteira aqui. E aqui tem uma sacada. Vou dizer que é um terraço já, né? Maravilhoso que você tenha uma vista panorâmica para o lago. Lindíssima. Aliás, interage com a outra suíte ali. Dá para você acordar o seu cunhado de manhã cedo. Até vamos ir por lá. Vem cá. Vamos ir por lá. Vou fechando isso aqui, ó. Quer apertar o botãozinho? Olha só que bacana. Para o seu sobrinho ficar brincando a tarde toda. Estou brincando, gente. Criança é bênção, tá? Olha só. Vamos acessar então agora aqui, hein? A suíte número 1. Vamos dizer assim, né? Vamos abrir ela aqui. Você abre comigo então no 3? Vamos lá então. 1, 2, 3. Fominha. Não quis nem deixar o espectador abrir junto. Enquanto abre aí, nós vamos explorando, tá? Uma cama de casal, cabeceira MDF, ar-condicionado split. Aqui tem já os esquadinhos modulados com vidro. Para você ver o telefone tocar, clarear no seu rosto e acordar cedo. Aqui um guarda-roupa três portas espelhado. Olha só, gente. Se formando a vista atrás de mim do lago. Olha que top. Vistão para o lago, né? Guarda-roupa três portas. Deixa eu ver aqui para você ver, ó. Olha que top, gente. Cama de casal maravilhosa. Olha que vista sensacional. Maravilhosa, gente. Não sei se vocês conseguem ver. Vou mostrar para vocês algo que eu vi aqui. Lá na frente, tem uma madeirinha, ó. Será que botaram uma rede para pescar? Gente, aqui, meu cara, até os peixes são alto padrão. Você não tem noção. É outro nível. Aqui tem um canteirinho mortinho, gente. O vento acabou derrubando os vasos. Mas dá para você cuidar aqui, hein? Que vai ficar maravilhoso. Olha só, gente. O trabalho dessa madeira aqui, gente, ó. O cantinho em 45 graus. Madeira tratada, pintada. Diretamente ali, gente, ó. Conecta com o concreto. E o concreto dá aquela aparência. E minimalismo, né? Tudo simples, mas também sofisticado. Olha a alteração, gente. O sol está se pondo lá. Nem dá vontade de acabar esse vídeo. Mas tem que acabar, né? Vamos lá. Já deu mais de 16 minutos. Meu Deus do céu. Olha só. Aqui é o banheiro dessa suíte, então, gente, ó. Uma cuba São Gabriel. Também esculpida. Aqui, gente, ó. A água desce aqui. É mágico. Some. A água desce para baixo. É esculpida aqui. Aqui a gente tem, então, o box, tá, gente? Com vidro já. Chuveiro a gás. As venezianas aqui com vidro boreal. Mas se você abrir um pouquinho, olhar meio de lado para o outro, você enxerga o lago até tomando banho. Que top, né, gente? Essa casa está à venda. Pode ser sua. Se você tem um imóvel aqui em Shangri-La, ou na Serra Gaúcha, ou até mesmo na capital, quer que seu imóvel apareça aqui no canal, chame a gente. Ou se você tiver imóvel em qualquer lugar do Brasil, chame a gente. A gente pode conversar, fazer um vídeo igual esse aqui, cinematográfico para você, tá bom? E se você ouviu o vídeo até o final, muito obrigado. Quero te agradecer de coração. Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Tenha um contato, link para o site aqui embaixo, se você quer vir ver o imóvel, tá bom? Espero que você gostou, que você venha ver o imóvel. Chame a gente. E Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um abraço para o seu amigo corretor. Um abraço para o seu amigo.